Está no A Universo Espiritual, mais um programa da Web TV e SJC, desvendando os mistérios do mundo espiritual. O tema de hoje é suicídio. E preste bem atenção, suicídio é algo espiritual. Sendo bem claro, demônios que levam pessoas a cometer o suicídio, que levam pessoas a tirar a própria vida. É espiritual, é demônio que vem matando, roubando e destruindo a vida de muitas pessoas. E esse programa é para deixar bem claro que as forças malignas, as forças das trevas, têm sim ceifado e destruído muitas vidas. Mas através desse programa, vamos salvar almas. Através desse programa, vamos impedir que muitas pessoas cometam o suicídio, que muitas pessoas tirem a sua própria vida. Por que vamos impedir? Porque o Senhor Jesus Cristo traz, através dessa mensagem, a esperança, a certeza de dias melhores. Então, os pensamentos negativos, os sentimentos negativos, os problemas espirituais, financeiros, profissionais, sentimentais, os problemas da família, os problemas de saúde, o Senhor Jesus pode resolver. É simples, Ele pode resolver, Ele pode sim, entrar na sua casa, na sua vida, Ele pode fazer tudo novo acontecer. Agora, os demônios, eles querem levar você ao desespero, falando na sua mente em todo o tempo, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que não adianta, sua vida é uma droga, sua vida é uma miséria, sua vida é uma desgraça, você nasceu para sofrer, colocando na sua mente que a cada dia a sua situação vai piorar, o seu casamento vai piorar, sua vida financeira vai piorar. Então, vamos lá, Ele vai trabalhar na sua mente, para que você fique sufocado, o diabo só empurra de ladeira abaixo, e para uma pessoa tirar a própria vida, um demônio maldito está ali, ou um demônio, ou demônios, e muitas pessoas são possuídas, são possuídas, o demônio entra no corpo dela, e faz que ela se jogue de uma ponte, faz que ela se jogue na frente de um caminhão, ou de um carro, o demônio entra no corpo daquela pessoa e faz o que? Ela tomar vários medicamentos, produtos químicos, faz ela tomar veneno, e fazer coisas terríveis com a sua própria vida, tanto tirar a sua própria vida, como também matar, e como muitos acabam matando, como conheço vários relatos, e tenho certeza que você conhece também, homens que chegam, matam a esposa, matam os filhos, depois tiram a própria vida, e em muitas outras situações, que a pessoa se sente tão pecadora, ela se sente tão inútil, o diabo leva aquela pessoa a cometer um crime, a ferir alguém, ou até matar alguém, e depois ele chega na mente dela, acusando com o sentimento de culpa, e faz que ela tire a sua própria vida, para que ela seja destruída, mas vamos lá, muitos fazem essa pergunta, quem comete o suicídio, quem se mata, vai para o inferno? Olha só, na Bíblia não diz especificamente, mas uma coisa, eu observo como pastor, por atender tantas pessoas, que já chegaram na igreja, que tentaram tirar a própria vida, pessoas que literalmente tentaram tirar a própria vida, pessoas que amarraram uma corda, e ali, tentaram tirar a própria vida, mas aí, pela misericórdia de Cristo, despertou, alguém ajudou, alguém socorreu, já atendi pessoas assim, pessoas que tomaram vários medicamentos, pessoas que já tomaram, tipo, água sanitária, cloro, e não vou nem falar o nome de venenos, a gente não pode nem dar ideia, a verdade é essa, pessoas envenenadas, pessoas, literalmente, entre a vida e a morte, e conversamos com essas pessoas, e o que identificamos? Demônios malditos, agindo na vida da pessoa, como por exemplo, pessoas sofrendo constantemente com insônia, pessoas constantemente com crise de ansiedade, pessoas vendo vultos, ouvindo vozes, sonhando com, de repente, com cobra, sapo, touro, cachorro, pessoas que já morreram, pessoas que sentem o que? Calafrios, arrepios, e pessoas que realmente manifestam, ela cai ali, uma voz, grave, de repente, passa a sair pela boca daquela pessoa, e de repente, a voz não muda, mas aquela pessoa muda totalmente o comportamento, e fica procurando o que? Uma faca, procurando algo para se ferir, ou do nada, corre e tenta se lançar, na frente de um carro, coisas que demônios fazem, com a vida de muitas pessoas, então já peguei, vários e vários casos, de pessoas que vivem, literalmente, dominadas, sobrecarregadas, por demônios, então fica bem claro, o suicídio, o suicídio, é causado, por demônios, pessoas que cometem o suicídio, pessoas que tiram a própria vida, demônios, estão ali, literalmente, eu não tenho dúvidas, estou deixando bem claro, e aí vamos lá, mas aí essas pessoas, que tiram a própria vida, vão para o inferno, como eu falei, o que eu observo, que os demônios, eles trabalham, de dia e de noite, para que as pessoas, tirem a própria vida, os demônios, já estão condenados, ao inferno, então vamos lá, para quem comete o suicídio, para quem tira a própria vida, não vai ter coisa boa, após a morte, eu vejo que, Satanás e os demônios, eles têm uma sede, eles têm uma vontade, eles fazem de tudo, para as pessoas, tirarem a própria vida, porque vamos lá, o ser humano, foi criado por Deus, a imagem, a semelhança de Deus, e o diabo, odeia, a imagem, a semelhança, de Deus, então pessoas, que buscam, essas entidades, pessoas, que faz oferenda, para esses demônios, pessoas, que falam, que eles são bons, você está sendo enganado, meu filho, esses demônios, eles odeiam, as pessoas, eles são mentirosos, enganadores, ah, mas ele me deu isso, ele me deu aquilo, ah, ele me protegeu disso, me protegeu daquilo, vamos lá, os demônios, eles dão com uma mão, e depois tira, com as duas, no final de tudo, você que tem, um pacto com eles, você que tem, comunhão com eles, você que busca demônios, no final de tudo, ele quer sua alma, a alma deles, vamos lá, eles já estão condenados, ao inferno, e eles, enganam as pessoas, ajudando, ah, eu vou restaurar o seu casamento, ah, faça um pacto comigo, que você vai enricar, ah, eu protejo você, né, da arma de fogo, da arma branca, eu protejo você, eu livro você, da inveja, do mal desejo, tudo mentira, o Senhor Jesus, deixou bem claro, que o diabo, e os seus demônios, vieram matar, roubar, e destruir, são mentirosos, enganadores, no final de tudo, os demônios, querem, a sua alma, e eles trabalham, constantemente, para matar, muitas pessoas, que fizeram pactos, com demônios, que servem a demônios, quando elas tentam sair, para vir para a igreja, os demônios, fazem de tudo, para matar, e muitos, que tentam sair, que não buscam ajuda, no Senhor Jesus, porque olha só, um único, que recebeu de Deus, todo o poder no céu, e todo o poder na terra, para libertar, as pessoas das trevas, dos demônios, é o Senhor Jesus, então uma pessoa, que fez pacto, que vive, invocando demônios, que tem comunhão, com eles, até ouvindo, uma pessoa, que servia, a esses demônios, fazia pacto, com eles, num próprio livro, dos demônios, diz lá, se alguém, não quiser entrar, no inferno, não bata, na porta, então do momento, que você procura, pessoas, que invocam demônios, entidades, espírito da adivinhação, e você vai lá, fazer algum pacto, você vai pedir, alguma ajuda, ele pede, uma oferenda, você vai comprar, algo para ele, dar o que? Cigarro para ele, bebida para ele, galinha para ele, sangue de animais, ou qualquer outro pacto, você está batendo, na porta do inferno, o inferno, vai se abrir, e depois que ele se abre, que você entra, só vai sair de lá, se for pelo poder de Cristo, porque se não for, pelo poder de Cristo, se for tentar sair, pelas próprias forças, os demônios, eles matam, eles não brincam, eles matam, eles vieram para matar, roubar, e destruir, e olha só, abra sua Bíblia, no Evangelho, de São Marcos, capítulo 9, no Evangelho, de São Marcos, capítulo 9, fica bem claro, o espírito de morte, o demônio maldito, os demônios malditos, que estavam tentando matar um jovem, por várias vezes, mas ele teve, vamos lá, a graça, o privilégio, de ter um encontro com o Senhor Jesus, através, da disposição de seu pai, e o Senhor Jesus, libertou ele, daquele espírito suicida, daquele espírito de morte, a Bíblia mostra isso, atendo várias pessoas, para você entender, até vou fazer um novo programa, em breve, ao vivo, com uma pessoa, ou pessoas, testemunhando, pessoas que tentaram, tirar a sua própria vida, mas vieram para a igreja, receberam a oração, depois que o demônio, foi expulso, aquele pensamento, aquele sentimento de morte, de tirar a própria vida, foi embora, tudo mudou, porque olha só, naturalmente, quando a gente sofre, alguma perda, alguma decepção, alguma frustração, a gente fica triste, mas é nesse momento, de tristeza, que o demônio, se aproxima, para perturbar, oprimir, sobrecarregar, muitas pessoas, entram em depressão, porque na verdade, o que é depressão? opressão maligna, quando perde o emprego, perde o casamento, perde um ente querido, alguém morre da família, um amigo, morre o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o filho, o irmão, o irmão, alguém que a pessoa ama, e muitos, depois que perde alguém, entram em depressão, e chegam a tentar, tirar a própria vida, e muitos tiram a própria vida, aí o que acontece? Ah, é aquela pessoa, que já morreu, que está ali aparecendo, que está chamando, não, aquela pessoa, que já morreu, ela já seguiu, o seu destino, agora, os demônios malditos, que já vivem na vida, dessa pessoa, que perdeu alguém, eles vão se utilizar, desse momento de tristeza, desse momento, que a pessoa está frágil, para perturbar, oprimir, e levá-lo, que é tirar a própria vida, e até em sonhos, eles usam, a imagem, da pessoa, que morreu, para dizer, vem, eu estou bem aqui, vem para cá, então, para essa pessoa, ir viver, com aquela pessoa, que morreu, ela vai ter que fazer o que? Tirar a própria vida, os demônios, são espertos, mas, diante do nome, do Senhor Jesus, eles sempre serão, vencidos, e derrotados, então, naturalmente, quando a gente perde, quando a gente sofre, alguma decepção, vem a tristeza, vem a angústia, ninguém quer perder, ninguém quer sofrer, quando você se decepciona, com o namorado, a namorada, quando você é deixado, traído, por conta de traição, muitos acabam matando, e tirando a própria vida, mas, entenda, sendo bem claro, uma pessoa, que tenta o suicídio, uma pessoa, que tenta contra a sua própria vida, uma pessoa, que tenta se matar, é demônio, pode ter certeza disso, quantos casos, pessoas que chegam, ligam para mim, pastor, minha irmã, eu lembro de um caso, ligaram para mim, pastor, a minha irmã, ela, está pensando, tirar a própria vida, até tentou, e já levei ela, para o psicólogo, já foi passado o medicamento, que entenda, os psicólogos, os psiquiatras, tem sim, um bom trabalho, mas, meu filho, quando se trata de suicídio, é demônio, não tem medicamento, não tem, solução humana, há um limite para a medicina, a verdade é essa, vai ter uma ajuda ali, mas, na verdade, contra, os demônios, contra, o mal que está no mundo espiritual, só o poder do Senhor Jesus, porque ele disse, aos que crerem no meu nome, esses sinais, os seguirão, no meu nome, expulsarão, os demônios, então, só, o poder do nome do Senhor Jesus, e por alguém que Jesus habilitou, que Jesus consagrou, para expulsar o mal, para libertar vidas, a essa jovem, veio conversar comigo, ela estava, com muita mágoa, sentimento de mágoa, onde deu brecha, para, para os demônios, e eu conversando com ela, e para ela, não tinha nada de demônio, disse, tem sim, o problema espiritual, e a brecha, que o demônio achou, é a mágoa, que você está no coração, ela estava com, muita mágoa, da sogra, e como tem muitas pessoas, que guarda o que é o rancor, o ódio, a mágoa, é um prato cheio, para os demônios entrarem, matarem, roubarem, e destruírem, então, o que fazer, para me libertar da mágoa, do ódio, do rancor, ore pela pessoa, que fez algo, que criou alguma situação, que feriu você, ore por ela, deseje o bem para ela, e cada um no seu lugar, mas não guarde mágoa, não guarde ódio, senão, os demônios, eles vão entrar, e eles podem, vamos lá, literalmente, dominar você, e fazer que você, cometa o suicídio, não brinque, não se brinca, com coisa, séria, os demônios, eles matam, essa é a realidade, então, quando eu coloquei a mão, na cabeça dessa jovem, manifestou ali o demônio, expulsei, em nome do Senhor Jesus, pronto, do momento que fiz a oração, expulsei aquele demônio, em nome do Senhor Jesus, aquela jovem ficou bem, aquele pensamento, de tirar a própria vida, aquela sede, aquela vontade, aquilo que dominava ela, foi expulso, pronto, ela ficou normal, para honras e glórias de Cristo, Jesus, então, siga firme na fé, siga firme na fé, hoje, é quinta-feira, ontem, na quarta-feira, eu atendi uma pessoa, que vem sofrendo, uma amiga, tirou a própria vida, e agora, após o que, trinta e poucos dias, essa pessoa, também começou, com uma opressão, algo domina, a família, já escondeu, faca, não é a família, já escondeu, tudo isso, para que elas, o que, para que ela, não venha, cometer, o suicídio, uma situação, delicada, e conversando, com essa pessoa, ali, a gente conversando, e manifestou, aquele demônio, maldito, mas ali, expulsei, em nome do Senhor Jesus, eu sei que tem casos, que é com uma oração, e tem casos, que é orações, então, você está sofrendo, com pensamentos, sentimentos de morte, você até já tentou, contra a sua vida, tem orado, recebido oração, mas continua, insista, a Bíblia diz, resisti o diabo, e ele fugirá, de vós, tem casos, que é uma oração, e tem casos, que são orações, e tem casos, que você vai o que, constantemente, quando você sentir, raiva, quando você, ficar magoado, triste com alguém, logo, vai vir esse pensamento, aí, é onde você tem que estar, na igreja, orando, e sempre pedindo, ao Senhor Jesus, proteção, paz, então, cada caso, é um caso, certo, povo de Deus, vamos aqui, para a leitura, de Marcos 9, versículo 20, diz assim, então, o trouxeram, quando o Espírito, impuro, viu Jesus, causou, uma convulsão, intensa, no menino, e ele, caiu no chão, torcendo-se, e espumando, pela boca, Jesus, perguntou, ao pai, do menino, há quanto tempo, isso acontece, com ele, aí, o pai, do menino, respondeu aqui, desde que ele, era pequeno, desde criança, respondeu, respondeu o pai, muitas vezes, o Espírito, o lança no fogo, ou na água, e tenta, matá-lo, tenha misericórdia, de nós, e ajude-nos, se, puder, olha só, levaram, até o Senhor Jesus, um homem, e esse homem, tinha o seu filho, e quando esse Espírito, viu o Senhor Jesus, já jogou, o que, o jovem no chão, e ele começou, teve uma, vamos lá, uma, deixa eu ver aqui, uma convulsão, começou, a espumar, e o Senhor Jesus, perguntou, há quanto tempo, aquilo acontecia, e o pai, do menino, respondendo, disse, o pai, do jovem, desde criança, que isso acontece, desde pequeno, muitas vezes, o Espírito, tanto que, mata ele, vamos lá, tenta matar ele, lançando na água, ou tenta matar ele, lançando, querendo lançar no fogo, então, o que está bem claro aqui, esse demônio, esses demônios, estavam o que? Querendo matar esse jovem, e, para quem não entende, há fulano, cometeu o suicídio, há fulano, tirou a própria vida, na verdade, na verdade, não é a pessoa, que comete o suicídio, não é a pessoa, que se mata, na verdade, são os demônios, que matam, isso que estava acontecendo aqui, os demônios, queriam matar ele, na verdade, as pessoas, não, se matam, as pessoas, não cometem suicídio, as pessoas, são o que? Mortas, pelos demônios, agora, os demônios, possuem ela, faz que ela, se jogue, na frente de um caminhão, que ela, coloca uma corda, para se enforcar, que ela, se jogue de uma ponte, que ela, tome medicamentos, veneno, que faça alguma coisa, corte os seus pulsos, pegue uma arma, tire na cabeça, os demônios, quem matam, não é aquela pessoa, que se matou, mataram ela, e quem matou? os demônios, então preste bem atenção, se você sofre, com esses pensamentos, com esses sentimentos, você precisa de ajuda, você precisa de ajuda, e nós, os pastores, da ISJC, estamos à disposição, o Senhor Jesus, nos deu autoridade espiritual, para expulsar os demônios, para conversar com você, vamos lá, para comprar a sua briga, você tem pensado, em tirar a sua própria vida, porque você está desempregado, porque você foi traído, porque você perdeu, o seu casamento, você quer tirar a sua própria vida, porque você errou, e veio um sentimento de culpa, na verdade, você não quer fazer isso, os demônios, estão usando isso, para você o que? ficar sufocado, sobrecarregado, e dizendo para você, se mate, tire sua vida, porque, aí vai acabar o sofrimento, não faça isso, não obedeça ao mal, não obedeça a Satanás, não obedeça aos demônios, obedeça ao Senhor Jesus, e ele disse, olha o que o Senhor Jesus disse, Mateus 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e ele disse, tomai sobre vós o meu julgo, e aprendam de mim, que sou manso, e humilde de coração, e vocês terão descanso, para a vossa alma, porque na verdade, o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve, então vem, troca o teu julgo, o teu fardo, pelo do Senhor Jesus, é leve, vem para o Senhor Jesus, ele vai te dar paz de espírito, você vai olhar, para tudo que está acontecendo, em sua volta, com outros olhos, vai ter um tempo, para a vida financeira mudar, vai ter um tempo, para você se curar, desse sofrimento, porque você foi traído, porque você perdeu alguém, vai levar um tempo, mas no momento, que você vir para o Senhor Jesus, ele vai te dar paz, ele vai te dar, a paz de espírito, ele vai tirar o peso, e olha só, os demônios, que estão agindo, na tua mente, na tua vida, vão embora, eles vão serem, eles serão expulsos, na continuação aqui, de Marcos 9, deixa eu ver aqui, a Jesus disse, no versículo 23, se tu puder, perguntou Jesus, tudo é possível, para aquele, que crê, porque o Pai perguntou, se o Senhor puder, nos ajudar, e Jesus disse, se você puder crer, se você crer, tudo é possível, aquele que crê, 24, no mesmo instante, o Pai respondeu, eu creio, mas ajude, a superar, a minha incredulidade, quando Jesus viu, que a multidão aumentava, repreendeu, o Espírito impuro, dizendo, Espírito, que impede, este menino, de ouvir, e falar, ordeno, que saia, e nunca mais, entre nele, o Espírito gritou, causou outra convulsão, intensa no menino, e saiu dele, o menino, parecia morto, um murmúrio, correu pela multidão, ele, ele morreu, mas Jesus, o tomou pela mão, e o ajudou, a se levantar, e ele ficou, de pé, louvado, seja o nome, do Senhor, o Senhor Jesus, expulsou, aquele Espírito, aqueles demônios, o menino ficou, o jovem ficou, como morto, Jesus levantou, e assim, o que Jesus vai fazer, você que está caído, por algum problema, financeiro, profissional, sentimental, você que está, na sarjeta, os demônios, estão em cima de você, nos seus ombros, sufocando você, Jesus vai expulsar eles, vai pegar você, pela sua mão, vai erguer você, e lhe dar uma nova vida, uma nova história, amém? Então Jesus disse, vinde a mim, procure um dos nossos templos, peça ajuda, eu não sei quem é você, eu não sei onde você mora, mas olha o seguinte, para você conversar comigo, e eu orientar você, aí para um dos nossos templos, anote aí, DDD 82, 81, 27, 0244, pastor José Jacques, que sou eu, repetindo, DDD 82, aí coloque, o 9, tem esquecido o 9, coloque o 9, 81, 27, 0244, o bom que está gravado, você pode ouvir, direitinho, certo? Agende, pode falar comigo, pedir ajuda, e a luta não será só sua, será minha, será nossa, em Cristo Jesus, vamos fazer uma oração, fecha agora os teus olhos, mas abre o teu coração, Senhor Jesus, eu creio meu Pai, que esta oração, essa mensagem, vai percorrer Senhor, não só a nossa cidade, mas outras cidades, não só o nosso estado, mas outros estados, essa mensagem Senhor, que dá a consciência, que deixa bem claro, que o suicídio, na verdade, são demônios, que cometem, na verdade, as pessoas, não cometem o suicídio, as pessoas, não tiram a própria vida, os demônios, matam essas pessoas, usando as próprias mãos, dessas pessoas, pessoas, então, meu Senhor Jesus Cristo, manifesta o teu poder, alguém agora está aí, alguém está sofrendo, e tem algum demônio maldito, algum espírito de morte, algum demônio, que recebeu presente, te oferenda, algum maldito, que tenha agido, na vida dessa pessoa, ou dessas pessoas, Senhor, na autoridade, de teu nome, eu expulso, da vida deste homem, espírito de morte, eu expulso, da vida desta mulher, o espírito de morte, de maldição, sai dessa vida agora, é na autoridade, do nome do Senhor Jesus, aonde essa pessoa está, o poder de Cristo, se manifesta, anjos do Senhor, estão neste lugar, e o mal será amarrado, acorrentado, o espírito suicida, o espírito de morte, de maldição, vai sair agora, vai ser arrancado, da mente dessa pessoa, do corpo dessa pessoa, da casa dela, do quarto dela, do lado dela, sai agora a maldição, em um nome do Senhor, Jesus Cristo, é a palavra, que tem que se cumprir, e o mal sabe, esses demônios, malditos sabem, que a palavra tem poder, que a palavra do Senhor, Jesus se cumpre, porque Jesus disse, no meu nome, expulsaram demônios, então o demônio de morte, de opressão, de perturbação, sai da vida desta pessoa agora, em um nome do Senhor, Jesus Cristo, diga comigo, vai embora a maldição, vai embora espírito de morte, diga, o mal tem validade, o mal tem validade, mas o poder do Senhor, Jesus é infinito, o poder do Senhor, Jesus é eterno, então esse mal, tem validade, e acabou a validade dele, vai sair da minha vida agora, vai sair da minha casa, da minha mente, de todo o meu ser, diga, em nome do Senhor, Jesus, todo o mal, respira o mais profundo que você puder, bem profundo, respire, sinta o poder do Senhor Jesus, esse mal foi expulso da sua vida, pode abrir os seus olhos agora, você está abençoado, coloque aí no comentário, ou nos comentários, o que você sentiu agora, como você está se sentindo, se você sentiu que sai um peso dos seus ombros, você está sentindo uma paz, comente aí, curte esse programa, pegue o link agora, pegue o link, coloca no grupo da família, do trabalho, envia para alguém, se você conhece alguém específico, que está passando, por esse problema, de querer, ter a própria vida, porque você entendeu, que na verdade, não é essa pessoa, é os demônios que querem matar ela, envia para alguém, ajuda alguém, pegue esse link, divulga, coloca lá nos status do WhatsApp, ajuda alguém, porque olha só, tem pessoas, que não aparenta, estarem, oprimidas, tem pessoas, que elas estão sorrindo, parece que está tudo bem, mas quando ela está ali, sozinha, quando ela está na solidão, vem os piores, pensamentos e sentimentos, as piores sensações, então, envia, coloca, no Instagram, coloca no WhatsApp, divulga, vamos ajudar alguém, vamos livrar alguém, desses espíritos de morte, que o Senhor Jesus Cristo, te abençoe, o Senhor Jesus, te ilumine, e olha só, procure a igreja, estamos aqui, à disposição, para ajudar você, sozinho, você jamais, irá conseguir, que o Senhor Jesus, te abençoe, te ilumine, até a próxima, sempre assiste, esses programas, sempre às 22 horas, você pode ir na playlist, você vai ver lá, vários programas, com vários temas, que vai ajudar você, que o Senhor Jesus, te abençoe, te ilumine, e siga toda a programação, da Web TV, ISJC, e olha também, tem um canal, do Pastor Marcelo, PR.MACELO CENTURIÃO, é um trabalho social, um trabalho maravilhoso, extraordinário, do Pastor Marcelo, que é o presidente, do nosso Ministério, da ISJC, segue também, curta, envia para outras pessoas, vamos fazer a obra, nos ajude, a fazer a obra de Deus, vamos salvar almas, contamos com você, até a próxima.